Não sei se talvez seria interessante pra vocês aqui também, né, com o tempo, implementar os meddlers. Qual que é a função dos meddlers? É tocar mais músicas em menos tempo, né? Você põe metade de cada música, às vezes só um refrão de uma música pra caber no show. Então você consegue entregar mais coisa no show no mesmo tempo que você faria, por exemplo, com uma hora e meia de show, você faria 20 músicas completas. Se as músicas combinam de primeira, tá falando de juntar uma com a outra. É bacana. Foi o que eu falei. Se a música tá no mesmo tom, no mesmo ritmo, no mesmo andamento, pronto. Acabou uma, junta na outra e vai embora. Continua. Se não tá, o que eu faço? Aí eu crio um tema. Pô, mas eu queria combinar essa música com essa e ela não tá no mesmo assunto, não tá no mesmo BPM, não é o mesmo tom. O que eu faço? Eu crio um tema de passagem pra essa outra música. Aí que entra a parte da direção musical. Pô, vamos colar essa música com essa, vamos. O que você sugere? Ah, eu sugiro a gente fazer assim, assim, assim. Ô, beleza. Aí que você, ah, eu sugiro assim, assim. Pra gente juntar as ideias, o quebra-cabeça e montar um tema de passagem uma pra outra. Né? E fazer o intermédio mesmo de um juiz, assim, pra ninguém ficar chateado. Porque o músico, ele tem muito do ego, né? Pô, uma ideia tá boa pra caramba e tal. Então sempre vai passar pro critério de um. Um vai dar a palavra final. No caso é o diretor. Isso, no caso é o diretor musical. Pra não ficar a coisa... Porque quando é uma banda, uma comunidade, ninguém aceita muito, né? Assim, quando é uma banda de amigos, um quer que a ideia dele prevaleça. O ser humano é assim, né? A gente quer que a nossa ideia sempre prevaleça. Mas quando tem um cara pra dar o aval, esse cara vai dar o aval. Então você já vai pra lá preparar. Se eu vou dar uma ideia, o diretor vai dar o ok. Se vai ser essa, se eu não vai. Então a gente cria esses temas, né? E dentro desses temas que a gente vai criando, aí é uma conversa entre todo mundo. Se você já tem uma ideia pré-estabelecida, ok. Você chega e implementa a sua ideia. Pode ser que aí um ou outro dê um palpite aqui pra melhorar ou, né, pra mudar alguma coisa. Mas a ideia é essa, né? Se a música combina de primeira, já tá pronto o medley. Se não, a gente fica no tema. E lá eu uso o medley de três ou quatro músicas, né? Que dá mais ou menos aí uns cinco minutos cada medley. Show lá, a gente não toca nenhuma música inteira. É tudo medley, tudo medley, tudo metade, tudo metade, tudo metade. O legal do medley, quando você cria o medley, o cara tá esperando, você vai tocar uma música X. O cara tá esperando ouvir essa música do início ao final. Quando você quebra essa música no meio e transforma ela em outra coisa, você cria um impacto no cara, se tiver bonito e for legal, né? É interessante, o cara vai achar legal. Ó, que legal, velho. Mudou. Exatamente. Então você vai, com isso, você vai mantendo o cara sempre preso. Tipo assim, o cara vai estar sempre esperando o que vai vir e seguir. Pô, e agora? O que será que eles vão fazer, né? Isso, no caso, a gente quer música, a gente tem uma noção maior e você já vai esperar isso. Né, por exemplo, se eu vou no show do Alan e Alex, por exemplo, que é um show que tem muito... é um pessoal que eu até me espelho bastante pra fazer. Eu já vou esperando o que os caras vão fazer a seguir. O que será que vai vir agora? Que frase que os caras vão fazer? A gente quer música, a gente espera isso. Mas o público talvez não tenha essa noção, porém, se você consegue quebrar isso, também cria um impacto no cara. E isso também é um ponto interessante do Medley. E se puder introduzir isso na aula final, vai ser bacana, né? No show, né? Das quatro músicas, ou de meia hora. E um outro ponto também, um critério que eu uso pra escolher as músicas, aí é um ponto pessoal e subjetivo meu mesmo. Eu não sou a favor de música lenta, porque a música lenta, ela é chapa. Ela não te faz refletir, não te faz nada, a não ser que você seja no show do artista. Por exemplo, você vai no show do Caetano, você quer ver o Caetano tocar aquelas músicas dele e tal. Agora, se você vai no show do fulano de tal, qualquer, e o cara vai tocar... A não ser que você seja num barzinho sentado, tomando uma cerveja, um negócio. Aí tudo bem. Mas se você vai pra assistir o negócio e o cara vai tocar uma música lenta, eu acho que você não consegue prender o cara como o artista, o original, prenderia, né? Então, às vezes, é melhor você criar uma situação no cara, uma emoção no cara de alegria, de fé. Isso é mais fácil você fazer o cara dançar do que fazer o cara refletir ou prestar atenção naquilo ali, sabe? Eu fujo um pouco dessas músicas lenta por isso. É mais fácil você levantar o cara, o espírito do cara do que ele. É mais fácil você levantar o cara, o espírito do cara do que ele.